Oi gente, hoje eu tô aqui pra responder uma tag, que é a tag Instagram, que o Gui me pediu lá no Facebook pra responder. Ele me mandou todas as perguntas e é isso que eu vou fazer hoje, tá? E pra quem me segue ainda no Instagram, é futeis mais úteis. Eu adoro receber todo o carinho de vocês lá, conversar com vocês. Então, por favor, vá lá me seguir. Primeira pergunta, qual é o seu Instagram? Ups, eu já falei! Meu Instagram é futeis mais úteis. Dois, desde quando você tem Instagram? Na verdade, eu não sei a data exata, porque quem criou não fui eu, foi a Lu. Quem segue o canal há muito tempo sabe que esse canal era um de duas pessoas, meu e de uma amiga minha. Só que ela acabou saindo e eu fiquei como dona do canal. E ela que criou pra mim, quando ela criou eu nem sabia o que era Instagram, gente. Eu era totalmente aérea a esse universo, assim, da internet, de Twitter. Também não tinha. Por favor, vai que o meu Instagram, o nome é futeis mais úteis, não tem nada a ver com o meu nome, nem nada do tipo. Porque quando criou eu não me interessava, assim, sabe? Só depois de um tempo que as pessoas foram pedindo pra eu botar mais foto, que eu fui botando. Três, qual foi a sua primeira foto postada? Ai, minha primeira foto postada? Deixa eu procurar. Eu acho que eu sei. Eu acho que era uma foto de um cupcake que a gente tava fazendo. Mas eu não tenho certeza. Vou procurar agora. Pera. E isso é de um cupcake. Eu boto aqui de um não, de vários, né? Eu não achava que era essa foto. Eu achava que era outra. Mas eu acho que a outra eu apaguei. Mas a primeira que está mostrando no Instagram agora é essa de vários cupcakes que a gente tinha feito. Quatro. Você entra muitas vezes no Instagram? Gente, é meio horrível falar isso. Mas é a primeira coisa que eu faço no dia. Assim que eu acordo, eu faço assim, ó. E olha o Instagram. É meio... É um vício, sabe? É horrível. Mas é um vício que eu tenho de olhar, ter a hora do Instagram. Adoro olhar as fotos dos outros. Porque eu sou apaixonada por fotografia. Então, eu acho que é um aplicativo ideal pra mim. Porque... Sei lá. Eu adoro ver foto, gente. Então, por isso, sim. Eu entro toda hora no Instagram. Respondo sempre as pessoas. Por isso que eu respondo até rápido. Eu sinto que eu respondo as pessoas até rápido demais. Eu acho que elas ficam até meio assustadas. Eu me pensava, nossa, ela não fará nada da vida. Mas é porque... É quase um vício, assim. Sabe? Cinco. Qual é a sua pior foto no Instagram? Minha pior foto? Não sei, gente. Porque, assim, geralmente eu escolho muito as fotos que eu coloco. Mas deixa eu pesquisar aqui. Só um minuto. Tem uma foto que eu me acho horrível. Eu nem sei por que eu postei essa foto. Mas, enfim. Eu postei. E hoje em dia, se eu quisesse, eu podia muito bem apagar. Porque, sinceramente, eu tô com uma cara de pato nessa foto. Que vocês não têm ideia. Mas meu cabelo tá até legalzinho. Vou mostrar aqui pra vocês verem, tá? Seis. Qual é a sua foto com mais curtidas? Essa eu sei a resposta. É uma foto que tá eu e meu namorado em Paris. Em frente à Torre Eiffel. E eu acho essa foto muito fofa. Na verdade, ele postou a foto bem... Tipo, muito antes de mim. Só que eu acabei postando também. Porque eu gosto muito dessa foto. Eu tenho ela comigo impressa no meu quarto. E eu gosto muito dessa foto. E aparentemente vocês gostaram também. Sete. Por que as pessoas te seguem? E o que te faz seguir as pessoas? Eu acho que as pessoas me seguem... Porque... Elas gostam de mim. Gostam de saber um pouco mais sobre mim. Sobre a minha vida pessoal. Porque eu coloco fotos, assim, aleatórias, sabe? Tipo, eu saio. Aí eu tiro uma foto com o meu namorado. Com a minha família. Eu coloco, sabe? Eu acho que por isso. E porque elas acompanham os vídeos aqui do YouTube. Então, sei lá. Elas gostam de mim? Será? Talvez? Acho que sim. E o que me faz seguir as pessoas? Hum... Eu acho que... Como eu disse antes, eu sou amante de fotografia. Então, se uma pessoa tem fotos muito bonitas, assim, de paisagens, dela mesma, assim... Fotos bem tiradas, eu sigo. Eu acho que a Gisele Pintin... Ela tem muitos seguidores, tá? Mas eu acho que ela deveria ter muito mais do que ela já tem. Porque as fotos dela são maravilhosas. Ela tira fotos em lugares lindos, lindos. Em praias. Até dentro de casa. Mas com, sei lá, um ambiente, assim, de família, de união. Eu não sei explicar. Mas as fotos dela sempre passam uma mensagem legal, sabe? Uma paz. Eu não sei explicar. Mas eu gosto muito do Instagram dela. 8. Quem foi a última pessoa que curtiu uma de suas fotos? Vamos ver agora, hein? A última pessoa que curtiu minha foto foi um underline colírio. Ele curtiu uma foto que eu estou assim. Que a minha mãe que tirou essa foto tava na casa do meu padrasto. E ele curtiu essa foto. Foi a última pessoa que curtiu. Porque as outras de cima são pessoas que me seguiram. Não que me curtiram. 9. Sente o estilo de fotografia que você posta no Instagram. Como assim, gente? Um estilo? Não sei. Eu acho que eu já expliquei isso. Eu posto tanto fotos, assim, de viagem. Fotos bem tiradas, assim, de looks do dia. Que talvez eu coloque no blog. Tanto fotos do meu dia a dia. Mas eu escolho muito as fotos que eu coloco no Instagram. Eu não coloco qualquer foto, assim. Não normalmente, tá? Às vezes eu dou a louca que eu coloco qualquer coisa. Mas geralmente eu escolho sempre. E eu gosto muito de fotos que tem uma paisagem legal. Uma luz legal. Que não tem... Principalmente quando ela é tirada no iPhone. Eu não gosto... Porque às vezes, sabe quando fica meio embaçado a imagem? Porque tá com pouca luz. Então eu não posto fotos assim. Geralmente, né? Eu não sei se eu já postei algum dia. Mas eu, normalmente, tento observar muito isso. A iluminação. A qualidade da foto, sabe? 10. Mostre-nos de 1 a 3 fotos do seu Instagram. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou escolher a dedo, tá, gente? As fotos que eu vou mostrar. São as minhas fotos preferidas, tá? 11. Qual foi a última foto que apareceu na página inicial do seu Instagram até você fazer esse vídeo? Deixa eu ver que eu não me lembro. A última foto que tem aqui é uma foto no meu quintal, assim, bem lá atrás. Que eu tirei, assim, o sol tava se pondo. E eu até botei na legenda, assim, It's freaking cold outside. Que era ali mesmo, na minha varanda, lá atrás, bem lá atrás. E eu adorei, porque tem umas árvores, assim, e tava muito frio de verdade naquele dia. E acabou! Nossa, foi tão rápido. Vocês gostaram? Espero que sim. E, gente, eu não sei se as perguntas estão certinhas mesmo, porque foi o Gui que me mandou, tá? E eu espero que sim, porque ele me mandou tão direitinho. Então eu quero aproveitar e mandar um beijo pra ele, tá? Obrigada por participar aqui do canal. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem os comentários aqui embaixo. E não se esqueçam de me seguir no Instagram, primeira coisa. E lá no Twitter também, me seguir se você tiver Twitter. E na fanpage. E curtir pra você estar por dentro dos próximos vídeos. E se inscrever aqui no canal. E não se esqueçam também de conferir o blog que tá no ar, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E não se esqueçam também de conferir o blog que tá no ar.